Eu não vou embora, eu não vou embora Quem tá feliz, levante a mão, quem tá feliz, aqui ó, dá um gritão Quem tá feliz, levante a mão, quem tá feliz, dá um gritão Eu não vou embora, eu não vou embora Eu não vou embora, eu não vou embora